Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Ruz, pré-candidato a vereador de Manaus, agora nas eleições 2020, começando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 22 de agosto, sábado, por volta de 19 horas e 55 minutos aqui em Manaus, falando pelo Instagram, falando pelo Facebook, pela Fanpage, falando por dois perfis também de Facebook, Fábio Ruz 1 e Fábio Ruz 3. Posteriormente o vídeo vai ser publicado também no YouTube e nos outros perfis de Facebook. Hoje é um sábado, é um dia muito bom para conversar com vocês, fazer uma live, bater um papo, levantei uma pauta aqui sobre o assunto dos dois últimos dias a respeito do veto do Bolsonaro ao reajuste do funcionalismo público. Foi um assunto que eu falei também na minha última live, na verdade foi até uma crítica que eu fiz em relação à decisão do Senado Federal, dos 42 votos dos senadores que estavam derrubando o veto do presidente Bolsonaro. Felizmente a Câmara dos Deputados reverteu aquele absurdo e manteve o veto do Bolsonaro. Por que eu digo absurdo? Lógico que faz parte da democracia. Um projeto de lei, um veto do presidente e uma derrubada de um veto pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados ou por ambos. Isso faz parte da democracia. Faz parte do jogo, vamos chamar assim. Só que, nesse caso, além da opinião pública que estava totalmente desfavorável a esses possíveis reajustes, o momento da pandemia do coronavírus, o desemprego, a crise econômica, a dificuldade das empresas, o auxílio emergencial do que o Bolsonaro vem pagando já tem uns 4, 5 meses e que está tentando estender até o final do ano, tudo isso corroborava para que não fosse importante, nesse momento, dar reajuste para o servidor público. Porque esse projeto de lei, ele ia impactar no orçamento da União, em gastos, algo em torno de R$ 120 bilhões de 2020 para 2021. Justamente num momento de crise, num momento de dificuldade do país, num momento que o país está se reerguendo, está tentando se superar as dificuldades da pandemia que ainda não foi vencida, todo mundo sabe disso, acabou ainda. O desemprego aumentou, os comércios, várias empresas, comércios, restaurantes, lojas, as indústrias fechadas, todo mundo vê, todo mundo sabe. Existem algumas atividades comerciais que ainda estão afetadas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o pessoal que faz transporte, transporte escolar, recentemente esse pessoal foi diretamente afetado. O pessoal que está ligado ao entretenimento, cinemas, por exemplo, estão fechados até hoje. casas noturnas estão funcionando de maneira muito provisória, de maneira muito limitada a palavra é essa. Então ainda estamos com diversas atividades no país, atividades comerciais com dificuldade. E aí o Senado quer empurrar esse jabuti, essa bomba no colo do governo, do governo Bolsonaro, para conceder aumento para o servidor público? Pô, eu sou servidor público, eu sou militar. Lógico que eu gostaria de ser melhor remunerado. Eu, a minha classe profissional da segurança pública, colegas meus das polícias, eu vi recentemente o vídeo do deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, que é um policial militar, ele falando, pô, pessoal, me desculpem, meus amigos, meus apoiadores, a minha classe, mas eu não tenho como votar positivamente a isso num momento como esse. Eu tenho que votar agora pelo Brasil, não pela minha classe profissional. E o que se viu foi o contrário, foram senadores votando por classes profissionais, por atividades públicas, por reajustes, num momento que não é o caso. Diversas classes profissionais de servidor público merecem reajustes, principalmente os ligados às Forças Armadas, que estão com a sua defasagem salarial, carreiras do Poder Executivo, tem defasagens salariais absurdas em relação ao Judiciário e ao Legislativo. Então é isso que eu queria falar, né, de início dessa live, nessa pauta que eu coloquei. Felizmente a Câmara dos Deputados corrigiu esse absurdo, os deputados federais foram solidários à realidade do nosso país, à realidade do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro falou, desse jeito não tem como governar. Os caras jogam uma bomba de 120 bilhões no colo dele. O ministro Paulo Guedes falou, isso é um crime com a pátria. E agora já estão lá, ah, o Paulo Guedes tem que ir lá agora explicar, o Senado falando. Explicar porque está falando que o Senado cometeu crime contra a pátria. Alguém tem dúvida que isso estava acontecendo? Um crime contra a pátria, literalmente. Num momento de crise, de pandemia, querer aumentar o gasto público, estourar o teto, estourar os limites, forçar com que o governo Bolsonaro não cumpra os limites de gastos públicos. Foi um dos motivos que a Dilma foi empichada. Porque ela aumentou, 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 aumentou os gastos, pedalou, maquiou, e quando viu, estourou naquilo tudo que a gente sabe. Cometeu um crime de responsabilidade. Então nesse ponto o governo Bolsonaro é muito consciente. Ele não vai cometer esses crimes de responsabilidade. Mas por outro lado, não podemos deixar que o Congresso Nacional crie, crie gastos e não diga de onde vai vir a fonte desse gasto. Não diga de onde vai surgir esse dinheiro, principalmente num momento de crise. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Que vocês entendessem o que aconteceu nesses últimos dias. E que vai acontecer novamente, coisas parecidas. Porque a finalidade desse tipo de atitude não é ajudar o servidor público, não. Isso aí é desestabilizar. Criar uma instabilidade no governo federal. Valorizar, dar um agrado para algumas classes profissionais em função de prejudicar o governo Bolsonaro. Todo mundo sabe. E ainda mais depois dessa semana, por falar nisso também, é um assunto importante de falar. Deveria até ter colocado no título dessa live. O resultado das pesquisas de opinião, colocando o governo Bolsonaro aumentando os índices de popularidade e diminuindo os índices de rejeição. Essas pesquisas, elas são muito tendenciosas. Quer dizer, se eles... Essa pesquisa está dizendo que o negócio realmente aumentou, é porque aumentou muito mais na realidade. E a gente vê, pô. Para onde o Bolsonaro vai, ele é ovacionado. Nos aeroportos, nas ruas. Eu vi um vídeo dele lá em Belém, lá na região, lá da... Eu morei em Belém, conheço bem lá, na estação das Dócaras, onde ele foi inaugurado, não sei o que lá. O povo pirando lá. Parecia que ele estava em campanha. Parece que ele está em campanha eleitoral. Parece... Eu me lembrei do ano de 2018. Nós aqui, nossos amigos aqui, que são daqui de Manaus, né? Todo mundo aqui está me acompanhando. A maioria aqui é daqui de Manaus. Lembra quando ele chegou aqui no aeroporto, Eduardo Gomes, foi uma loucura também. Boneco, bolsonecos, bonecos colocados. Então isso aí mostra como o povo está ligado, está abrindo os olhos e está confiando, acreditando no governo Bolsonaro. Acreditando nas intenções dele, acreditando na capacidade do governo dele, dos ministros. Pô, hoje eu vi um vídeo aqui do ministro Tassírio, Tassírio Freitas, capitão, ex-capitão do exército, engenheiro militar. Estudamos nas mesmas escolas. O cara deu um banho, explicou a questão do crescimento, por onde vai, por onde vem, que vem e dá... É um vídeo de 5, 6 minutos. Eu acho que era uma entrevista, acho que era uma live, eu acho. Sensacional. Uma pena que eu perdi ali. Eu vi no WhatsApp, senão eu publicava. Sensacional. Em 5 minutos o cara deu um banho explicando a realidade da estrutura de otimismo, de crescimento, de avanço, de desenvolvimento para o nosso país. porque todo mundo sabe que o Ministério da Infraestrutura está diretamente ligado com o crescimento do país. Então, pô, foi um... Cara, foi uma satisfação enorme ver aquele vídeo, sabe? Perceber a qualidade do governo do nosso presidente e dos seus ministros. E alguns em particular que eu conheço pessoalmente. Vamos ver, eu vou ler alguns comentários. Me desculpem se eu estou falando, 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 porque tem vezes que eu me empolgo, mas o que eu gosto mais é de ouvir vocês. Bom, aqui no Facebook, Lilo Garrido Selva, boa noite. Cadê? Gabriele Tavares, boa noite também, está com a gente aqui no Instagram. Yolanda Santos, boa noite também. Ceia GM, eu acho que é a Laudiceia aqui. se eu não consigo ler todos os comentários, me desculpem. Compartilhem, curtam, comentem, deixem um comentário. Quando vocês entram na live, eu até vejo aqui quando a pessoa entrou, mas eu não sei se a pessoa ainda está. Aí fica complicado eu dar um alô para uma pessoa que entrou, mas eu não sei se ela ainda está assistindo. Mas quando vocês comentam, eu sei que vocês estão assistindo ainda. E não se preocupem, não. Vamos ver aqui. Marcos Rociclo Selva, estamos juntos aqui, mandou um abraço. A Renata, minha amiga lá do Rio de Janeiro, Renata também. Renata Werneck, mandou aqui uma boa noite para a gente. Seja bem-vinda, minha amiga, aqui na nossa página, Anderson Almeida. Major, quanto ao rompimento na transposição do Rio São Francisco, do São Francisco do Rio. Não sou um tanto suspeito, eu não entendi. Rompimento do quê? Explica melhor, meu amigo. Deixa eu ver se eu entendo. Quanto ao Rio São Francisco, é aquela coisa, é uma obra que começou anos atrás, é uma necessidade do país, do Nordeste. Anos e anos e anos e anos de dinheiro sendo consumido naquela obra, o Bolsonaro foi lá, pegou e em um ano e meio terminou. Ah, mas a obra começou no governo tal e ele só terminou. Tá, tudo bem. Se o problema era terminar a obra, por que eles não terminaram antes? Então, será? Então é aquela coisa. Tudo bem, ele não começou, mas ele terminou. E se era tão fácil assim terminar, por que o pessoal não terminou em não sei quantos anos de obra que foi? Eu já falei isso em outra live, acho que 14 anos de obra, sei lá. Tem vários anos que eu ouço falar dessa obra do São Francisco. Inclusive, tem colegas nossos, engenheiros militares do Exército, que trabalharam lá na construção de barragens açudes lá no Nordeste, através de alguns batalhões de engenharia de construção. Ok? Então, basicamente é isso. O amigo que está falando aqui, houve um rompimento hoje próximo ao município de Jatim. Eu não vi ainda, mano. Eu vou ler depois. Não estou sabendo. Se houve um rompimento, uma pena, né? Infelizmente, alguma coisa aconteceu. Eu não vi ainda. Eu não vi ainda. Espero que não tenha sido nada grave, né? Quando a gente fala rompimento, né? Não sei. Eu não vi. Eu não vi a matéria ainda. Espero que não seja nada no nível dos dois rompimentos que a gente teve aí, né? As barragens de Mariana e Brumadinho, né? Espero que não seja nada nesse nível. Gabriel Cinder, estou contigo, Major. Bolsonaro 2022. Vamos lá. Estamos juntos. Quem você está apoiando para prefeito de Manaus? Eu sou do PSL e o meu partido ainda não definiu quem vai apoiar ou lançar. Mas, a princípio, eu quero apoiar o candidato bolsonarista apoiado pelo Bolsonaro. Mas, eu preciso aguardar a decisão do meu partido. Então, temos candidatos de direita. Já falei isso em outras lives. Alguns candidatos de direita, né? Todos têm uma linha, um alinhamento com o presidente Bolsonaro. Major Romero Reis, Chico Preto, Coronel Menezes, o capitão Alberto Neto. São os mais de direita, mais conhecidos. Alguns deles, eu acredito, que vão conseguir o apoio do Bolsonaro. E aí, eu não torcei para chegar lá, né? Pelo menos, no segundo turno para a briga prosseguir. Está aqui o meu amigo aqui. O doutor Érico está com a gente também aqui, mandando um alô. O Anderson Almeida está falando. Parece ter sido adulterado, mas não houve grandes acidentes. Vou procurar saber melhor depois e a gente pode até falar sobre isso. Mas, obrigado aí pela dica, meu amigo. O Gabriel falou aqui, né? Sobre a prefeitura. Marcos Rossi, por major, como está a situação do Covid na região? Não entendi. Que região? Região de Manaus? Eu não sei dizer exatamente. Eu sei que aqui em Manaus o Covid já está bem controlado, né? Temos aí medidas ainda de precaução, prevenção, usar máscara, aquela coisa toda, mas comparado ao que foi aquele momento ali de mês de abril, em maio, né? Foi um mês que quebrou aí e tudo, né? Manaus ficou nos holofotes nacionais, tudo. Hoje eu vejo Manaus de maneira bem tranquila. Lógico, não terminou ainda, né? A gente tem que tomar cuidado, mas... Iris Della Costa também está com a gente, sempre participando, sempre apoiando. Obrigado, minha amiga. Fosimara Teodora está aqui, está com a gente. Boa noite. Mandando boa noite para a gente. O pessoal no Instagram participou bastante aqui. deixe seu comentário, sua mensagem. A gente vai lendo, vai participando. Rafael Machado, obra do São Francisco terminou graças à engenharia do Exército Brasileiro. Não foi só graças à engenharia, né? A engenharia do Exército Brasileiro participou, contribuiu muito, mas a obra foram vários lotes, várias etapas, várias... É uma obra complexa, E cara também, né? Mas a engenharia do Exército Brasileiro participou ali. Cumpriu a missão, né? Como a gente costuma dizer, né? Silvia Souza, votei no presidente Bolsonaro e voto novamente quantas vezes o povo precisa. O dedo está tremendo aqui, ó, para votar de novo. Em 2022, votar de novo no Bolsonaro. Show de bola, minha amiga Silvia Souza, Francis Santos também. Eu lembro daquela música, né? Bolsonaro, Bolsonaro, meu dedo está tremendo para votar Bolsonaro, meu dedo estava tremendo. É um funk que eles fizeram na época, em 2018. Muito engraçado, né? E realmente, nossa... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. O Bolsonaro já falou isso. E eu acredito nisso. Isso é uma opinião minha. Vamos ver se vocês concordam, né? Principalmente quem votou no Bolsonaro, quem foi eleitor do Bolsonaro aqui em 2018. Eu acho que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno naquela eleição. Tem um número nas denúncias, né, de urnas que o cara votou 17, apareceu 13. E o próprio Bolsonaro falou publicamente que ele tem provas que a eleição de 2018 foi fraudada e que ele venceu no primeiro turno. Isso foi ele que falou. Não sou eu que estou acusando, não. Eu acho, na minha percepção política, no que eu vi, no apoio, nos eleitores, até mesmo aqui em Manaus, que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno nessa eleição. Eu acho. Não tenho provas, não sou... É uma opinião minha aqui, pessoal, uma impressão, na verdade. Não é uma acusação, é uma impressão pessoal minha. Eu acho que ele ganhou no primeiro turno nessa eleição. Assim como essas pesquisas estão falando, ah, ele aumentou 10% a popularidade. Quando um data folha, esses institutos de pesquisa, fala que ele aumentou 10%, pode ter certeza que ele aumentou no mínimo 3 vezes. Porque se eles assumem isso, significa que o negócio é maior. É como se fosse assim, é represado, entendeu? José Alves está com a gente também aqui. Boa noite, Major. Sargento Alves, o Alves também aqui está com a gente. Do lado do Grupo Amelio Engenharia, seja bem-vindo, meu amigo, participando com a gente. Gabriel novamente aqui. Você acredita que em 2021 vai sair o partido Aliança pelo Brasil? Você pretende filiar o partido? Eu acho que não vai sair tão fácil. Porque é o seguinte, não depende só de assinatura, depende da justiça eleitoral, tem interesses para atrapalhar. O próprio Bolsonaro já está começando a perceber isso e ver que ele vai ter que se filiar novamente a um partido já existente, seja o PSL ou outros que estão também abrindo legenda para ele. E se sair o partido, eu não sou filiado ao PSL, mas no momento que eu estou com o mandato pelo PSL, eu não posso abandonar, eu não posso trocar. Eu acredito que se sair vai ser um partido muito bom, um partido de direita, um partido bolsonarista, mas eu não sei se vai sair para 2022 não, não sei, não sei dizer mesmo não. A impressão que eu tenho é que o movimento de criar Aliança pelo Brasil não percebeu que o negócio é mais complicado do que parece. Essa é a impressão. Mesmo com o apoio do Bolsonaro, com essa coisa toda, mas eu torço para que saia, eu torço para que saia. Eu quero o melhor para o meu país, eu quero o melhor para a direita, para os eleitores bolsonaristas, para o presidente Bolsonaro, eu torço que saia. Marcos novamente, Oliveira, Cid, Leimiranda aqui mandando um alô para a gente. Marleide está com a gente também, sempre participando. Major Fábio Ruiz é da direita. Muito obrigado, Marleide, sempre ajudando, sempre participando. Gabriel Tavares também, Costa Filho. O Instagram aqui está com uma boa movimentação. Vamos ler novamente. Yolanda Santos, eu já falei. Lúcia Oliveira está dando aqui também uma boa noite. Alcinara Tantoja, boa noite, boa noite. Ivandro Rodrigues, Rafael Machado, eu já falei. Eu vou tentar responder todos os comentários. Não se preocupem, a live vai estar publicada depois, vai estar em todas as minhas redes sociais, ela fica publicada. Compartilhem, curtam, divulguem para as pessoas, para os apoiadores, para os bolsonaristas, para as pessoas que estão querendo escolher, começar a escolher seus candidatos agora para 2020, para vereador, para prefeito, eu sempre falo alguma coisa sobre os candidatos também. Para vereador, eu já falei também diversas vezes, ideias, projetos, posições minhas, posições pessoais minhas. Bolsonaro ganhou sim, foi fraudado, esse PT é capaz de tudo para largar o osso. Aqui tem um amigo nosso, Rossi Silva, está falando isso, Alcinara Pantoja também, mais gente também concordando com a minha visão. Vamos ver, se um dia o Anderson Almeida também está falando, parece ter sido adulterado, mas não houve... Ah não, desculpa, eu li o comentário errado aqui. Vamos ver, se um dia vai surgir essa prova desse resultado, dessa eleição. Vamos ver aqui novamente. Ainda sobre a eleição 2020, os trabalhos prosseguem, eu venho fazendo reuniões, conversando com pessoas, apoiadores. Convido todos aí a visitar o nosso comitê. Atualmente está ficando na rua Pará, em frente à churrascaria Búfalo ali, no Vieira Alves, eu estou com uma sala ali, entendendo as pessoas, conversando, mostrando ideias, propostas. Todos estão convidados, são bem-vindos. Normalmente na parte da tarde eu fico lá, na parte da manhã eu resolvo alguns problemas particulares, questões de partido, documentação, e a parte da tarde eu atendo lá. Já tem bastante gente participando. Essa foi a primeira semana que eu pude ficar lá presencialmente, porque hoje eu estou desincompatibilizado do Exército, licenciado, por questões de força de lei. A lei obriga que o servidor público se afaste três meses antes das eleições. E justamente para poder não misturar as coisas, não misturar o trabalho, do serviço ativo com a pré-campanha, porque no momento nós estamos ainda em pré-campanha. A candidatura não tem nada confirmado, porque somente depois das convenções partidárias que vão começar agora dia 31 de agosto, somente após esse período que a gente vai ter uma confirmação de campanha, aí sim vai ser divulgado o número de candidato, confirmação do partido, alguns materiais vão ser distribuídos, tipo adesivo, adesivo de carro, alguns santinhos, aquela coisa toda que a gente vê, bandeira, que a gente vê nas eleições. Lá no comitê a gente vai ter toda essa estrutura para receber vocês, apoiadores, seguidores, bater um papo comigo, tomar um café, falar um pouquinho de política, falar um pouquinho do nosso presidente Bolsonaro, e também das minhas ideias, das minhas propostas. Eu, como engenheiro militar do Exército, tenho uma experiência grande em questões de engenharia, de obra, fiscalização, orçamento, questões das atividades profissionais. Você que é profissional da engenharia, engenheiro, engenheira, saiba que vocês têm hoje um trabalho sendo feito em conjunto com a presidência do CREA, nas eleições agora para a presidência do CREA, que vai poder valorizar, fomentar a nossa classe profissional da engenharia aqui no Amazonas, em especial em Manaus. Então, a gente vem trabalhando agora 1º de outubro a eleição para a presidência do CREA, estamos apoiando o Machadão, número 38, para a presidência do CREA, quem estiver me assistindo aí, que for engenheiro ou engenheira ou tiver parentes também, por favor, divulgue e compartilhe o nosso trabalho aqui para poder valorizar, explorar, desenvolver a classe profissional da engenharia da nossa cidade. E 15 de novembro, sim, a nossa eleição municipal, vamos eleger nosso prefeito de Manaus e os nossos vereadores, os nossos 41 vereadores, de preferência ao máximo possível de candidatos de direita, escolham bem, vejam bem quem são os candidatos, não se impressionem com o candidato que eu oferecer benesses para vocês, financeiras, de recursos, de ajudas, de... Essas coisas todas que a gente vê que o pessoal faz, não se impressionem com isso, não entrem nesse jogo, saibam que isso aí é uma... é um prejuízo na vida política como um todo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, eleger gente assim, eleger gente que faz esse tipo de política, escolham candidatos, independente da profissão, militar, advogado, professor, que seja, contador, escolham pessoas preparadas, pessoas com interesse de realmente ajudar, pessoas que tenham uma afinidade com a sua proposta, com a sua pauta, com o seu programa, com a sua ideia de governo, de política, alinhamento, de preferência com a direita, com o presidente Bolsonaro, com certeza a nossa cidade vai ter a ganhar, assim como o nosso país vem ganhando, vem crescendo, vem começando a sentir as benesses de um presidente sério, honesto, competente, patriota, nós podemos ter isso também aqui na nossa cidade, desculpa, não é coronavírus não, viu, fiquem tranquilos, fiz um teste essa semana, não tive ainda, não tive ainda, não tive nada, não tenho e não tive, voltando aqui, assim como a nossa cidade, nosso país vem vivenciando esse governo limpo, sem corrupção, realmente interessado em fazer o bem para o povo, para o país, governo patriota, nós podemos ter isso na nossa cidade também, nós podemos eleger prefeito assim também, de direita, alinhado com o presidente Bolsonaro, com propostas, com nomes novos, com renovação, podemos ter isso também na nossa cidade, inclusive para os vereadores também, então eu vou sempre pedir isso, sempre bater nessa tecla, né, com vocês, eu não estou pedindo voto, ainda não posso pedir voto, estou simplesmente falando características de candidatos que eu acho que são interessantes para a nossa cidade, a minha situação hoje ainda é como pré-candidato, eu não sou candidato ainda, não posso pedir voto, não tenho um número definido, mesmo que tivesse, mesmo que tivesse, não posso falar, o partido que eu venho caminhando ainda é o PSL, o partido que eu fui candidato a deputado estadual em 2018, e eu tenho certeza que quem me acompanha, quem está me vendo aí nas nossas publicações, sabe a linha de trabalho que eu venho fazendo. vamos lá, vamos prosseguir aqui, essas são as nossas mensagens, o Costa Filho que já falou, o meu amigo aqui, o Rossi, o Rossi está com a gente também, boa noite, seja bem-vindo, Lini Rus, é minha prima, a Lini, seja bem-vinda também. Bom pessoal, como vocês sabem, eu gosto de fazer nossas lives aqui, não passar de 30 minutos, para não ficar um negócio muito enfadonho, até porque eu vou abrir várias outras ainda, nós estamos esse ano, só esse ano na live de número 72, cada live em torno de 30 minutos, então vou começar a fazer os encerramentos aqui, para a gente depois publicar a nossa live, e vocês podem ver também, divulgar, compartilhar, para outras pessoas. Júnior Dumont falou, bom, se foi fraude a eleição, eles estão as provas, eu também estou querendo saber, o Bolsonaro disse que tem essas provas, vamos ver, saindo nos próximos capítulos. Eu não estou acusando, estou dando uma opinião, minha, pessoal, uma questão de sensibilidade, de percepção, mas eu acho que, tem a, tem caroço aí nesse angúlio. Aline Rus, novamente está falando, não, Aline, eu acredito que seja de Aline, eu tenho uma prima, chamada Aline Rus, lá na região de, é, presidente, Prudente, né, Santo Anastácio, eu acredito que seja você, eu não estou conseguindo ver direito a foto, se não for, se for prima também distante, seja bem-vinda também. Mais uma Rússia aí, ajudando a gente. Bom, pessoal, foi por aqui, muito obrigado pela participação de todos, uma boa noite, agradecer novamente, sejam bem-vindos, entrem sempre aqui na nossa live, estou falando aqui do meu cachorrinho, é a minha branquinha da cara preta que está lá, gosta de ficar aqui comigo, minhas filhote, minha filha aqui, gosto muito de animais, eu não sou que nem a, né, eu não tenho essa pauta de, ó, defensor dos animais, tudo, mas eu gosto muito de animais, dos animais, gosto muito, eu costumo dizer para os amigos, se eu não fosse engenheiro, talvez eu fosse veterinário, assim, eu tenho um, gostaria de ter mais cachorros, gostaria de ter gato também, mas infelizmente não dá, né, questões, questões de trabalho, tudo, né, casa, não é simples, né, mas eu tenho dois aqui, dois cachorros, um casal que eu gosto muito. Novamente vou encerrar aqui, a Lini está falando que não é a minha prima lá do interior de São Paulo, é uma prima distante do Rio de Janeiro, mas mesmo assim seja bem-vinda, e se quiser me adicionar também no WhatsApp, e a gente conversar mais um pouco, saber qual é o nosso, o nosso tronco de família, quem é avô, bisavô, não sei, eu não sabia que tinha mais russo lá no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, meus pais moram no Rio de Janeiro, meu pai é do Orival Russo, e eu não sabia que tinha mais russo no Rio de Janeiro não, a maioria dos russo que eu conheço está no interior do Paraná, no norte do Paraná, e no interior de São Paulo, tanto que foi da onde, eu tenho umas histórias aqui da nossa família, mas isso não é assunto para a nossa live aqui. Pessoal, muito obrigado aí novamente, tá bom? desculpa que eu divagando um pouco aqui sobre a minha família, meu sobrenome, mas poxa, uma satisfação grande aqui falar com vocês, e vou encerrando por hoje, um bom resto de sábado, um bom prosseguimento do final de semana para todos, vou tentar abrir novamente amanhã à tarde, amanhã tem jogo do Mengão, tem a final da Champions, vou tentar abrir ali final da tarde novamente, e satisfação falar com vocês aqui, tá bom? fiquem com Deus, até a próxima, e tamo junto!